Fala galerinha do canal Insight sobre Tecnologia Tec12, aqui quem fala é o Guilherme Alves, estamos trazendo agora o unboxing do Moto Z Play e do Snap Hasselblad True Zoom. Vamos aqui, a caixa do Moto Z Play, aqui algumas características, Moto Snaps, bateria de longa duração, câmera 16 megapixels com foco automático laser, 32 GB de memória interna e 3 GB de RAM. Aqui alguns snaps dele, Moto Style Shell, Incipio Off-Grid Power Pack, JBL Soundboss e Moto Instashell Projector. Bluetooth, Wi-Fi, ele é Android e é 4G. Isso aqui é a caixa, em cima não tem nada, de lado tem um lacre aqui da Motorola, Motorola, símbolo da Motorola, Moto Z Play, aqui a foto do aparelho, deixar aqui um pouquinho de lado o Snap, compatível com o Moto Snaps, Lenovo, diz aqui, abrir a caixa. De cara você vê aqui o aparelho, que é bastante bonito. Ele é fino, só que ele é bem mais espesso que o Moto Z normal. Aqui é vidro. Aqui a câmera é um pouco saltada. Aqui a gavetinha de chip. Entrada USB tipo C. Entrada para fone de ouvido. Botão de volume. Botão liga, desliga. Deixar aqui o aparelho um pouco de lado e vamos ver o que tem na caixa. Aqui é só papelzinho, uma embalagemzinha para colocar o aparelho em cima. Esse aqui é o Snap Style Shell, na cor salmão. É bem bonita. Estão vendo aí que ela é um pouco arenosa, ó. Bem legal de pegar. Deixar aqui um pouco de lado. Esse aqui, ver o que tem dentro. Tem os manuais, né? Ninguém lê mesmo? Então, ó. Para fora. Carregador Turbo Power. Esse carregador promete carregar o aparelho em 50% em 20, 30 minutos. Vamos ver depois aí na prática para ver se é verdade. Deixar aqui o carregador de lado. Cabo USB. Desabri aqui ele, ó. Vixe, ó. Rasgou o plástico todo. Aqui, ó. Tirar aqui a liguinha. Deixa eu aqui. É um cabo bastante bonitinho. Bastante bonitinho. Material bem bem legal de pegar tudo. Deixar aqui de lado. Aqui o fone de ouvido. Aqui a chavezinha para tirar aqui a gaveta, ó. A gente aperta. Puxa. Gavetinha aqui. Que é para o cartão SD. Para o chip, ó. C1, C2. Ó. Cartão SD. Opa. Deixei cair aqui. C1 e C2. Colocar aqui de volta no aparelho. A bateria dele não é removível. Não é removível. Aqui eu usei mais aqui para colocar o snap. Deixar aqui de lado. Isso aqui. Afastar aqui as cores para ficar limpo aqui. Ligar aqui o aparelho. Tirar aqui a película, né. Deixar aqui o aparelho de lado. Motor. Aqui é a Style Shell. Vamos agora abrir aqui. O snap. Hasselblad. Through Zoom. Que é o snap aí da câmera. E aqui como é que abre isso aqui. Ah, abriu. Aqui, ó. De cara você vê. A bolsinha aí do snap. Material bem interessante. Bem legal. Parece uma camurça. Com um imãzinho, ó. Para fechar, ó. A alcinha. Fechar aqui. E aqui o snap. Da câmera. Bem interessante. É. Não liga sem o aparelho. Aqui vamos colocar aqui. A snap. Style Shell. No aparelho. Ela fica bem firme, ó. Bem firme mesmo. Só que aqui, ó. Notei que ela fica meio que saindo. Não cola direitinho. E. Esse snap. Essa é a capinha. Ele. Melhora aqui o. Saltamento da câmera. Fica bem lisinho. Ele é para aproveitar aqui. Como eu tinha mostrado. A câmera. Ela tem um saltinho. Então com essa capinha. Ela desaparece. Então. Se inscreva no nosso canal. E fique por dentro de tudo que acontece. No mundo tecnológico. Visite o nosso site. www.tec2.com.br Deixa aquele joinha. Deixa aquele comentário. Que você quer ver na análise. Daqui a uma semana. Gravaremos a análise desse monte de aparelho. Ficarei testando o aparelho essa semana. E darei minhas. Minhas opiniões. Sobre o aparelho. O que eu gostei. O que eu não gostei do aparelho. Se ele saiu bem. Tudo. Então você vai ver tudo na análise. Do aparelho. Que vai ser postado daqui a uma. Uma semana e meia. Por aí. Então. Fico por dentro. Agradeço a todos. E valeu.